Chegou o dia da nossa mudança! 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 Da ducha, eu acho que é Foi tudo isso Foi Luiz Tem mais não, acabou E é isso O Zaias está cortando tecido agora Para começar a costurar Hoje é segunda-feira Eu não falei no vlog Mas ontem O nosso carro deu um problema Na verdade, sábado Quando Zaias vinha dar aula Quando Zaias vinha dar aula Aquele da aula, né, no sábado Aí o carro deu problema E ele não sabia o que era Quando foi ontem, nossos amigos vieram aqui A Miriam e o Ezequiel Aí testaram o carro O carro não ligou E o problema era na bateria A bateria do carro que estragou Voltei Então, o carro deu problema Os irmãos vieram, tentaram resolver Mas não deu para resolver ontem Foi domingo, né E a gente não montou o banheiro por isso Mas montamos os quartos Os quartos já estão aqui em cima Nós dormimos aqui em cima ontem Foi tranquilo, graças a Deus Todo mundo dormiu bem Só eu que achei Eu achei muito estranho É, porque é diferente, né, a dormida E eu demorei a pegar no sono Mas dormi tranquilo Não foi nenhum problema não Foi só eu mesmo que achei estranho Mas todo mundo dormiu bem Graças a Deus Aí hoje o Zaias está ali cortando os tecidos Para eu começar a costurar Hoje eu já costurei Hoje fiz umas boxe Com as bolsas boxe E vou continuar Quando ele terminar de cortar o tecido E bater as peças E assim que ele tiver um tempinho Durante a semana Ele vai montar o banheiro, né Colocar a descarga no banheiro E trocar o chuveiro E eu gravo em outro vlog, tá? Eu não vou esperar Porque eu quero já editar isso aqui Já salvar aqui no canal Para postar Nessa semana eu vou estar Um pouco mais ocupada, né Porque eu vou ter que costurar bastante Tenho algumas encomendas Para entregar na próxima semana Então essa semana eu vou costurar bastante Por isso que eu já quero Editar esse vídeo aqui hoje Na segunda Para editar Já salvar E liberar no canal Na sexta-feira Essa semana não vai ter vídeo A semana toda Porque eu demoro Bastante tempo gravando Editando Para poder postar para você E como o canal já tem Vários vídeos novos Algumas amigas Trabalham também Fora de casa Trabalham muito em casa E às vezes não dá conta De assistir todos os dias O vídeo, né Então eu vou dar uma pausa Vou editar esse aqui Salvar para sexta-feira E esse vídeo aqui Está saindo na sexta Porque durante a semana Vai ser o momento De você Que não teve tempo De assistir durante a semana Os outros vídeos Colocar em dias, né Então Esse vídeo aqui Está saindo na sexta-feira Mas eu estou finalizando Ele na segunda Com certeza Vai acontecer novidades E eu vou gravando E vou postando Na semana seguinte Tá bom? Como o banheiro, né Ele vai montar o banheiro Montar a descarga Aí eu te mostro Nos próximos vlogs Também vou fazer um tour Aqui em cima Algumas amigas Estão pedindo, né Talvez você pediu Lá no Instagram Se você não segue O nosso Instagram Vai lá e já segue Esse aqui É um casamento em construção Algumas amigas pediram Para fazer o tour Da casa Com todos os móveis Dentro Então eu vou gravar Como é que ficou A divisão da casa Algumas amigas Não estão entendendo Como é que ficou A divisão Então eu vou gravar Com detalhes Como é que eu coloquei A cama Como é que eu coloquei Por que eu coloquei Assim É Eu também estou planejando Fazer depois Uma coxina Para os quartos Para as janelas Mas você sabe Que tudo isso Gera gasto Então a gente tem Primeiro Final do mês Chegando A gente trabalha Em casa Todas as contas Elas saem Da nossa costura Do trabalho Que a gente faz Então começo do mês As coisas apertam Um pouco Para a gente se organizar E pagar O carro Pagar a nossa casa Agora, né Então não tem como Fazer gastos Comprar coisas Agora Quem sabe Lá para o mês de julho No meio do mês Chegando encomendas Aí eu vou fazendo Alguma coisinha Por fora Mas no começo do mês É para a gente Estar organizado Para pagar As contas Água, luz, internet Casa, carro Então não dá Para fazer compras Para comprar tecido Para fazer cortina Não dá agora Mas a gente vai Arrumando aos poucos E eu vou compartilhando Com vocês Segue o nosso Instagram Lá embaixo Está bem limpinho também Já deu tudo certo Eu te mostro No próximo vlog Também Como é que ficou A limpeza Lá de baixo Mas eu vim aqui Para te dizer Que nós já arrumamos Os quartos Já estamos acomodados Que foi assim Uma bênção Toda uma no seu cantinho A Bela no cantinho Dela O Berg O Luíde O nosso quarto Está montado Estamos muito felizes Muito gratos Ao Senhor Com tudo que ele tem feito E a gente se vê aqui Nos próximos vlogs Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Gratidão gera Milagres Cuida amiga Tchau 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 Tchau